Minha flor, ó, pôr que vem com deguela É o rai com deguela Moro, ó, dinha flor, ó, não se dá com deguela Vai rai com deguela Moro, dinha flor, ó, dinha flor, ó, não se dá com deguela Moro, dinha flor, ó, dinha flor, ó, dinha flor, ó, não se dá com degela Moro, dinha flor, ó, not se dá com deguela Música 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 Música